Olá pessoal, eu sou aquele jumento que levou Jesus quando ele entrou em Jerusalém. E quando eu levava Jesus, todo mundo saudava, dizia seja bendito o que vem no nome do Senhor, ozando ao rei, sabe aquela entrada triunfal? Era eu que estava lá, gente de todos os lugares, e eu ali levando Jesus. Pois bem, no outro dia tomei aquele banho, fiquei tudo perfumado, e entrei em Jerusalém, mas ninguém ligava pra mim, ninguém nem olhava pra minha cara. Você sabe o que eu descobri? Que sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus ninguém dá bola pra mim, tá vendo? Você também sem Jesus não é nada, aprenda isso.